E vamos falar agora com Vitória Soares. Vitória, boa tarde, bem-vinda mais uma vez aqui ao Correio Esporte. No início do Campeonato Paraibano a gente já falava da Serra Branca que poderia surpreender e realmente está surpreendendo. Vai ir na vice-liderança com 11 pontos, Botafogo na liderança com 13, um jogo a menos e a equipe ainda está investindo, trazendo novos reforços. É isso aí, boa tarde Serginho, boa tarde para quem acompanha o Correio Esporte. Pois é, o Serra Branca nessa reta final sabe que vai ter jogos decisivos, já nesse sábado vai ter um duelo direto com o Botafogo e aí já está buscando reforçar, especialmente nessa contratação pela lateral direita, onde o titular está sendo o Jadson e aí apostando num jogador experiente, assim como os outros jogadores que vêm atuando com o Serra Branca, né? Anderson Paraíba, Marcelo Toscano e entre outros jogadores mais experientes e tem aí o Jefferson Feijão que já atuou com o Ranieri Ribeiro. A gente falou de surpresa, mas assim, acabou nem surpreendendo, né? Porque quando a equipe foi montada, a gente já estava vivendo essa expectativa de um bom campeonato paraibano do time do Serra Branca. Em comparação ao ano passado em que o Serra Branca apostou em jogadores mais novos, especialmente da base, esse ano o investimento foi bem mais pesado, já começou primeiro com a contratação do próprio Ranieri Ribeiro, né? Lá no meio do ano passado e aí o time foi sendo montado com nomes experientes, especialmente do futebol paraibano, né? E o Serra Branca, apesar de não estar mostrando um grande futebol, né? Mas tem conseguido os resultados importantes, deixou escapar os três pontos sábado passado contra o Nacional, mas continua ali na cola do Botafogo, ali com dois pontos, tem tudo para tentar recuperar agora nesse sábado jogando dentro de casa. Pois é, falando sobre o Botafogo, o Botafogo que vai treinar logo, daqui a pouquinho, às três horas da tarde, né? E pode ter a volta do Júlio Ruschi, né? Para esse jogo contra o Serra Branca. É, o Júlio Ruschi que teve uma lesão ainda, se não me engano, na Copa do Nordeste e com um jogo contra o Náutico, se não me engano. E desde então tem sido um salque, né? O Rodrigo assumiu ali o lugar, né? De capitão. E aí seria mais um volante que teria mais oportunidade de jogar agora. Seria muito bom para o Christian que vem sofrendo com o desgaste dos jogadores. A gente tem o jogo contra o Pombal, a gente já viu vários jogadores do DM, o Dalton, o próprio Endolomar, o Souza Tibiri. E agora seria um reforço no meio campo, né? O Pedro Ivo que estava ganhando mais espaço, né? Com essa saída do Júlio Ruschi. Aí agora pode ser que o Júlio Ruschi volte, né? A gente não tem certeza se ele já volta de titular, né? Por conta dessa transição. Mas é mais uma opção para esse meio do Botafogo que vai ter aí, ao longo do mês de março, uma sequência pesada, né? Oito jogos, jogos decisivos. Já começa agora, sábado, um duelo direto pela liderança. Mesmo com um jogo a menos, se o Botafogo vencer, já praticamente se classifica já para a semifinal. E o que esperar dessa partida, né? Serra Branca e Botafogo. Vai ser um bom jogo. Acho que é um dos jogos mais esperados desse Campeonato Paraibano. Tudo pelo que a gente já falou do Serra Branca e também pelo Botafogo, né? Que desponta como um dos favoritos. É o único invicto até agora do Campeonato. E tem tudo para ser uma partida interessante, né? O Ranelli Ribeiro conhece muito bem o futebol paraibano. E vai ser um duelo tático também interessante de dois jovens técnicos que acrescentam bastante para o futebol. Vitória, obrigado pela tua parte passada. Só lembrando que esse jogo entre Serra Branca e Botafogo vai ser transmitido aqui pela 98.3 FM. A transmissão já começa às 4 da tarde, já para você ficar sabendo de tudo o que vai acontecer.